Aqui no nosso canal TV Budega Nordestina a gente aproveita para conversar com o Jário Gomes também Marquando presença na Budega do Bufango, aqui na Maridade do Meio Onde o Marcones Moreno está inaugurando a sala da poesia que leva o nome a Mário Dias Jário que é defensor também da cultura popular nordestina Momento de encontro com os poetas, a família do saudoso Amário Dias Esse momento que retrata a nossa cultura popular nordestina É um prazer tê-lo aqui Obrigado Paulo Viana, Beto Mello, obrigado por me dar essa oportunidade de falar um pouco do poeta Mário Dias Pessoa que eu gostava muito e conheço há muitos anos, muitos anos mesmo Desde a década de 70 Não é que vocês são velhos, quer conhecer o menino Então, é isso, mas ele colocou seu nome no hall dos artistas santacruzenses Porque ele nasceu, não nasceu aqui, nasceu na Paquevira da 4ª do Norte Mas a gente considerava ele estar aqui Um camarada que manteve um programa de rádio por mais de 30 anos Então, uma pessoa do meio E uma pessoa muito boa Foi homenageado várias vezes Recebeu medalha, recebeu homenagem no São João Então, foi uma pessoa que viveu intensamente a cultura santacruzense E nada melhor também do que ter uma sala aqui no Mufanga Aqui na Malhada do Meio O bairro, vamos dizer, mais jovem de Santa Cruz Ele tem também a sua representação aqui Então, eu fico feliz com tudo isso Gosto dos meninos também, todos, principalmente Que a gente se vê quase todos os dias Cléssico, que é poeta Cláudio 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 Todos eles E a gente sabe que são pessoas que honram o nome do pai E aí E fica Marcado aqui nesse ambiente A gente Para a posteridade Então, muito bom fazer parte disso também Até comentava com o Marcos Moreno Seria importante A implantação da cultura local, cultura nordestina As salas de aula, as escolas Para incentivar essa juventude Declamar, cantar boa música popular nordestina É verdade A gente sabe a dificuldade que tem Porque a concorrência com os produtos enlatados Enlatados Porque a música enlatada é aquela música do consumo rápido É aquela que tem que rodar Tem que vender logo E já faz outra para vender depois Porque é o capitalismo É isso É lançado É igual o telefone O cara fala E por que a música é assim, tão volátil? Porque é o consumismo Que move a geração O Zygmunt Bauman falava o que? É a sociedade líquida Que vai tudo escorrendo Você não se prende mais Você não namora mais Você fica É rápido São relacionamentos rápidos Então isso reflete na cultura também Só que a cultura tem um grande diferencial Essas que a gente Que vem dos nossos pais e avós Elas unem as pessoas Porque a gente se une Pode até não se unir politicamente Pode até não se unir em certas ideias Mas quando fala em cultura Cultura é de todo mundo, viu? E une todo mundo Eu quero que o camarada Nordestino Ele aguente o cara falar mal do forró Ou do frevo Fale Perto do nordestino Então isso que une mais Não é? Então é isso Então eu acho que deveria sim Algumas escolas Que tem, né? A gente estudou No tempo que eu estudava Tinha o folclore Tinha algumas Algumas Apresentações culturais Traziam para esse meio, né? Vários escritores O proeminente Ariano Suassuna Aqui na vizinha Paraíba Que contou tão bem Nos seus livros Nas suas peças Dos causos mais interessantes Do povo nordestino E esse pessoal é estudado Certo? Tem uma luz de azevedo Do Maranhão Tem o Joaquim Nabuco Aqui em Pernambuco Tem muitas pessoas Que são estudadas sim Principalmente No espaço acadêmico Mas aí é outra história Mas deveria começar Do berço mesmo Como você diz Eu acredito que deve ter Essa força Nesse sentido, né? Isso são políticas públicas De educação Que poderiam inserir tudo isso Nós temos em Pernambuco Várias iniciativas Que premiam Os nossos artistas Tem o patrimônio vivo Artístico de Pernambuco Tem a academia Pernambucana De artistas Então tem muitas coisas Que devem aparecer mais Mas aí é questão De administração mesmo De políticas públicas Mas a gente incentiva Você sabe Que quando é uma oportunidade Que nós temos De falar nos rádios E nos blogs E tudo mais A gente incentiva mesmo Porque eu acho Que é por aí Paulo Vieto A diferença, né? O senhor citou aí A música do começo, né? São aquelas músicas Que é feita pra vender Momentaneamente Nós saímos Três, quatro meses No estouro Depois se some Ninguém vê nem falar Diferentemente das músicas Culturais Nossas Essa é Luiz Gonzaga Há 33 anos Luiz Gonzaga morreu Mas hoje Quando você escuta a música Luiz Gonzaga Você lembra de uma história Lembra de um parente Verdade Então por quê? Júlio, por quê? Porque aí você diz E essas músicas de consumo Não são cultura? São São Mas são aquelas Aquelas de consumo Eu digo E deve existir Porque Paga-se gravadoras Tem uma gama enorme De artistas Ultradistas também Ganhando a sua boia Quem sou eu Pra ser contra isso? Agora aqui tem que Ter as duas coisas Então tem que manter Também a tradição E a tradição É essa que a gente Tá escutando aqui agora Com esse rapaz Aqui que tá cantando São espaços Iguais a esse De Marcondes Moreno Que dedica A mostrar isso também Então Tudo isso é É que faz a cultura Imorredora E música Você falou em Luiz Gonzaga Tem música Luiz Gonzaga morreu Já faz tempo E ainda tem coisa dele Que a gente não conhece De música Que ainda a gente não sabe Então é É um baú É um baú Cheio Diverso Se derramando E vai derramar Muito tempo E nós Como comunicadores Como difundidores Disso tudo Temos a obrigação De falar assim Todos os dias Sobre isso Cario Alves Um abraço Sucesso da caminhada Pra você também E é isso Vamos Não deixar Esses espaços Esquecidos E sempre lembrar Porque é disso Que se faz cultura E nesses pontos Homenageando O Amário Dias E tantos amigos Que já se foram Mas a gente Deixá-los Eternamente Na cabeça das pessoas Valeu